Nós temos políticos e técnicos, os proponentes já falaram dos técnicos, o que acontece? Nós, grande parte já trabalhava no sistema de licenciado, com esse imposto que é um convosco. Vamos aprovar, vamos recebente, o governo Dilma, o governo do Bahia, e logo na sequência fez o contrato do EDT, o EF, se não é a parte do aprovado, por que contrato? O primeiro questionamento. Começamos com o governador, falou que de outra maneira, na época, disse que o ministério do Jornal da Paula, o arrematado do ministério do Público, através do doutor Pedro Luiz, que foi mandando, olhou nessa calma, foi acelerar uma câncer de vagas, tem aprovado, por que não é aprovado aprovado? Eu tenho dois empresas, o plano de vagas de aprovados, não faz sentido, não é o nosso momento. Encontramos o governador que parecia, conversamos com ele mais uma vez, e ele falou o seguinte, beleza, se a Casa de Luiz aprovar a indicação, eu vou falar com vocês, a Casa de Lei em 2020, através dos procuradores da Casa, olharam, baseando na Constituição, e viam o que era direito constitucional de aprovados, e viam o que parecia aprovado, e a condição aprovou. Pois então, ele disse o seguinte pra gente agora, nas eleições, a qual apoiamos em grande parte, foi para a Lula, ele disse o seguinte, eu posso confundir a vocês sim, é uma promessa de aprovado. Agora vocês precisam procurar a TGR, para aparecer, procurar, o que é que eu vou falar com o governador? Mas e aí? É porque eu preciso de jurisprudência, o que eu resolvo daí, a jurisprudência do Estado do Pará, que eu vou falar com o povo, Santa Catarina, o governador Jorginho, ela, não morrou os executivos, o Zema, que era um pouco tempo atrás, provocando 1.300 excedentes, por quê? Se há vacância, ADT, por que não provocação aprovada? Pois bem, a pega da Polícia Penal foi aprovada em 2019, os senhores pensaram que era agente presencial. Uma Polícia Penal não pode ter Policial Penal ADT, não existe. O Estado provocou o Supremo, o EFADI fez 1812, o que o Supremo coloca no Estado? Vocês têm 1 ano para adequação. Esse CP não pode ficar como Policial no Supremo, vocês têm que colocar em dia. Só que aí, eu não sei se o Estado durmiu, ela vence agora em março, ela venceu em março, continuando Policial, PP, o que acontece? É um desacato a uma decisão judicial do Supremo. Aí o Ministério Federal tem que ser provocado. Mas eu acredito que vossas, vossas excelências, eu não achei o que aconteceu. Tenho certeza, como está com a gente aí, o Estado não cair nessa marganha de desacato judicial. Então nós estamos aqui hoje reunidos, há praticamente 11 anos, vindo dessa casa de leis, e tinham, pela voz de Deus, não queremos nada ilegal, porque ele é o nosso direito cultural. Então, a partir de agora, estamos aqui presentes, conversando com vossas excelências, né? Sobre essa adia de 6.812, que deu prazo, inclusive tem até um circulando por menos, para autarquias, para as direções que ele manda sobre essa adia. Então eu peço aos educados que olhem o caminho, abrem as portas para a gente. Nós estamos aqui hoje reunidos, né? Esperamos que vossa senhoria, que dê atenção para a gente, quando eles precisavam cair nesse desacato judicial supremo do governo, isso é uma coisa muito consideradora. Não tem como dizer o governo para o SPF que não houve traço. A polícia foi aprovada em 2019. Passou 2020, 21, 22. Quando chegou uma hora que foi deslumbrada, foram acordadas em relação ao concurso. Só que esse concurso, esse pessoal aprovado, até a gente fazer acertar, chegar no final dela, só vou entrar em 2025. No prazo de 13 de março. Então nós temos aqui preparados. Muitos já trabalham no sistema, muitos como eu, já passou do sistema. Naquela época, quando eu entrei até, trabalhei por dentro, já chegando para a partir velha, nós temos um entorno de 11 empresas, e tinham 3 mil concursos agentes. Hoje temos 24 mil apenados e 3 mil agentes. O que aconteceu? Algum grande número de 6 reais, mas uma regra de número de agentes. O Supremo, porque ele não se convidou para Sergipe, que a cada 5 apenados tem que ter um agente. Então 24 mil dividido por 5, ele daria mais ou menos 5 mil. Então, senhores deputados, eu peço a vossa excelência, se puderem, eu dar essa vez com a gente aí, fazer cumprir essa ordem judicial, nós puxaremos muito deles, porque tem pessoas aqui que vêm de longe, do Parra de São Francisco, Cacheta Menino, tem gente que veio até do Paraná, por essa causa. Nós não estamos brigando com uma coisa que vai além dos nossos direitos. Então peço com carinho, abre as portas, peço com a gente, são 11 anos de luta. Não deixe esse sonho no nosso momento, porque a nossa excelência irão nem mudar para a história. Ok? Desde já está nisso. Valeu, gente. Muito obrigado, Johnny. As reeducações...